E outros três menores infratores foram detidos quando tentaram roubar um carro de uma mulher. Dá uma olhada só. Essa senhora botou esses três para correr lá no Jardim Cuiabá. A polícia agiu rápido e o resultado a gente acompanha agora na reportagem do excelente José Puro. Vai por. A vítima estava com o veículo estacionado em frente a uma clínica médica no Jardim Cuiabá. É uma região ali onde tem muitos empreendimentos de saúde. E na hora em que ela foi sair com o veículo, um jipe branco, os três adolescentes chegaram e já foram enquadrando essa mulher. Pelas imagens a gente consegue perceber a aproximação desses adolescentes, desses menores infratores. E também dá para imaginar o desespero, a angústia dessa mulher quando vê. São adolescentes, mas já são aí com 16, 17 anos. Três homens chegando perto do veículo, numa ação muito rápida, o desespero dessa mulher. E ela consegue se proteger de alguma maneira. Ela fecha a porta do veículo. Possivelmente ela conseguiu trancar a porta do carro. Aquela ação de autoproteção mesmo perante o perigo em que ela estava vivendo. Eles acabaram desistindo de alguma maneira e saíram, ouviram algum barulho, alguém que já estava percebendo a situação e saíram em fuga pelo bairro. Só que logo em seguida a ação rápida da polícia, policiais do 10º Batalhão, conseguiram apreender os três adolescentes e evitaram aí esta ação possivelmente do roubo. Nós nos deparamos com essa... Três infratores são menores, eles estavam em posse de uma arma, só que aquela região é uma preocupação no 10º Batalhão. Então nós temos uma interação muito boa com a comunidade e também com os comerciantes. Então nós temos grupo de WhatsApp e naquele momento nos foi informado que três infratores, três menores infratores, estavam realizando um roubo a uma senhora que estava saindo de uma clínica. Nós mobilizamos a nossa tropa, fizemos o cerco. Eles, devido à resistência que ela provocou, eles saíram correndo pelo bairro e nós já estávamos realizando o cerco. Tivemos a felicidade de retirar de circulação esses três menores, porque por legislação nós temos que falar que eles cometeram um ato infracional, mas que são pessoas com 17 anos já envolvidas com crimes. O senhor colocou que estava com uma arma, parece que a polícia levantou depois, seria uma réplica de arma de fogo, mas a vítima nunca duvide disso, que pode ser de fato uma arma verdadeira. Pode ser uma arma verdadeira, a gente não aconselha a tomar a iniciativa de fazer uma resistência, né? É sempre saber que o bem se vai, a gente volta a trabalhar para reconquistá-lo. Ainda que o bem de uma pessoa, qualquer pessoa, a gente passa a vida inteira para comprar, a gente sabe disso. E é por isso que nós, do 10º Batalhão, a polícia militar, se esforça tanto para poder recuperar esse bem. Se tem qualquer coisa estranha, é só participar de um grupo social no bairro, ou seja, de rede social, geralmente de WhatsApp, a polícia recebe rapidamente essas informações. Viu algo estranho, é só compartilhar a informação. Compartilha a informação, foi isso que aconteceu hoje. Nós conseguimos fazer o cerco ali com as nossas guarnições, foram cinco guarnições. Eles estavam correndo pelo bairro. Nós fizemos a realização da detenção. Eles tinham escondido já a arma, o simulacro da arma. E nós conseguimos identificar também que eles participam já de organizações criminosas. E que, inclusive, também têm outras armas. E aí, cabe agora à polícia civil, à polícia militar também, de identificar mais atos criminosos desses três menores infratores e de quem... e outros criminosos que participam com eles de outras quadrilhas. Com as imagens do Nilton Oliveira e o apoio técnico do Francisco Borges, José Porto para o Cadeia Neres. E aí, cabe agora à polícia civil,